Cadê minha mãe que não vem? Mandei bilhete e recada, ela não vem Cadê minha mãe que não vem? Mandei bilhete e recada, ela não vem A saudade não deixou ela brincar O Meduro deixar meu Belém do Pará Ai, o Meduro pensar em deixar meu Belém do Pará Eu sei que é triste deixar o torrão em que nasci O motivo foi mais forte do Pará nunca esquecer Aquele eu ganhei de tudo, outras mães já abrangei Mas não igual a senhora que em seu colo deitei Vem depressa mamãezinha, no seu filho tenha fé Todo ano iremos juntos à festa de Nazaré Eu sei que é triste deixar meu Belém do Pará Eu sei que é triste deixar meu Belém do Pará O torrão em que nasceu O motivo foi mais forte Do para nunca esquecer Aquele eu ganhei de tudo Outras mães já arranjei Mas não igual a senhora Que em seu colo deitei Vem depressa mamãezinha No seu filho tenha fé Todo ano iremos junto A festa de Nazaré Cadê? Cadê? Vem! Vem! Cadê? Vem! Cadê?